Começou o resumo das fofocas do dia pra você. Eu avisei, Lívia Andrade sofre derrota na justiça por humilhar pétala em hospital. Já já, todos os detalhes. Falamos também após ameaças, Bolsonaro renova a concessão da TV Globo antes de encerrar o mandato. Pois bem, sobre a fazenda, irmã de Deolane manda mensagem pra Moranguinho após polêmicas e diz que sente muito. O que será que ela falou em BBB23? Se Maria abre o jogo e diz se vai ou não pro programa. Será que ela vai? Pra que será que ela falou? Já já a gente conta. Desdenhou, Patrícia Poeta, apresentadora da Globo, dispensa BBB e polemiza com justificativa. O que ela disse? Ainda sobre o programa, já já mais detalhes, inclusive, sobre o que o Lívia Andrade falou. O que Fernando Zor disse também sobre especulações para a ida dele pro BBB23, hein? Já já nós vamos comentar isso também. Claro que tudo isso com a sua participação no espaço de comentários, então já vai deixando o seu like depois da vinheta. Mais um Bora Comentar Dieguinho com Chuangueira pra você. Vai! Oh, meus amores, Dieguinho, Dieguinho, chegando ao vivo com mais um Bora Comentar. Pra você que tropeçou e caiu aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você já sabe, é ao vivo, do jeitinho que você gosta, o resumo completo aí das notícias do dia. Lembra que ontem nós tínhamos um combinado? Você lembra do nosso combinado? Além, claro, de você deixar o like, hoje o combinado é... Teremos que bater duas mil pessoas acompanhando. Cadê o contador de inscritos, por gentileza? O contador de audiência, por favor, na tela. Olha aqui. Temos que bater hoje o nosso combinado. Põe na tela grande. Temos a tela grande. Cadê a tela grande? É aqui? Não sei mais. É aqui. Temos um problema hoje. Nós temos que bater duas mil pessoas ao vivo pra essa live das nove continuar nesse período festivo. E hoje eu falei, pra atrapalhar a vida de vocês, nós vamos botar um título aleatório na live e não vai ter capa. Não vai ter nada que chame as pessoas pra live. Então nós vamos fazer um teste. Se não bater duas mil pessoas hoje, essa live das nove será terminantemente cancelada. Então, é o desafio de vocês compartilhar o link dessa live pra ela continuar, inclusive, durante esses períodos festivos de Natal e Ano Novo. Você que se vire. Você que lute. Ok? Muito bem. Então vamos gerar a informação e trazer, claro, o... Já o Xangueira tá na área aí, viu, gente? O Xangueira, vocês sabem, né? Vai chegando o período festivo, ele se atrasa. Essa é a imagem que nós temos. Cadê a imagem do Xangueira? Olha lá. Essa é a imagem do sinal do Xangueira agora, nesse momento. Ou seja, ele tá conectado, tá, gente? Só não tá mandando imagens pra gente. Então, daqui a pouquinho o Xangueira aparece. Bom, boa noite pra Rick Tawana, Rosimeira e Flávia. Luiz Caldas também, que tá chegando na hora. Márcia Ferreira, Solange Coelho, Joia Rara com a gente. Luiz, Anderson, vocês estão ansiosos pro BBB 23, meninas? Meninos, estão ansiosas? Eu não vejo a hora. Será que a Simária vai estar no BBB 23? Tô chocado com essa informação, mas já já nós vamos ver isso aí também, tá bom? Vamos deixar um like aí. Vamos deixar um like aí pra dar aquela moral pra gente. E atenção, hein? Atenção! O Flix já está liberado pra você poder mandar sua mensagem e dizer o que você acha sobre os temas da nossa live hoje. Então já fique à vontade pra mandar o seu Flixão aqui pra gente. Certo? Muito bem, meus amores. Então vamos começar. Pode falar, Xangueira. Elas estão tudo. Chegamos. Boa noite. Boa noite pra todo mundo que chegou aí. Eu trazi um pouquinho. As regras demoraram pra me deixar aqui. As renas que demoraram pra te deixar aqui. Por isso que você atrasou hoje. Exatamente. Tá certo. Transito, né? Tava muito transito ali no céu. Você sabe que as meninas hoje tem um desafio grande, né, Xangueira? Na live. Elas precisam... Elas precisam obrigatoriamente fazer essa live chegar em duas mil pessoas sem título e sem capa. E sem capa. Tem título e sem capa. Será possível? Será possível? Eu acho que é possível. Por enquanto, eu acho que não, hein? Você já viu aqui a audiência? Vi audiência. Bombando. Temos mais de 500 mil pessoas acompanhando aqui no YouTube. E no Face temos quantas? No Face eu não faço ideia. O Xangueira vai olhar aí quantas pessoas estão acompanhando o Face. Mas é um problema pra vocês, hein, meus amores? Um problema pra vocês resolverem. Porque senão a live estará permanentemente cancelada. Ela será cancelada se vocês não conseguirem atingir a nossa meta de duas mil pessoas com a live sem título. Tá bom? Luizão na área. No Bora Comentar. Um abraço pro Luizão. Bom, sem enrolação, vamos começar então com as notícias? Vamos lá, então. Vamos direto e reto pra gente trazer melhor o que aconteceu aí. Olha só, gente. Hoje foi um dia em que na nossa live de tarde, né? A gente falou sobre Deolane, né? A polêmica lá dos fogos de artifício que é ter atingido uma pessoa. E hoje foi um dia em que Lívia Andrade e Pétala Tretaram muito nas redes sociais. Tretaram assim, indiretamente falando, né? Cada uma foi fazendo aí o seu famoso... A sua famosa indireta, né? E a Pétala, inclusive, estava e estava participando de um podcast aqui na internet. Eu não sei ainda ao certo o que ela falou, mas o Schwenk dá um google no nome da Pétala e vê o que ela falou porque eu tenho certeza que Pétala deve ter respondido a essas indiretas envolvendo a Lívia Andrade. Quem saiu curtindo, inclusive, postagens da Isabela? Deixa eu ver se a Isabela tá aqui. Isabela não tá aqui. Mas saiu, inclusive, curtindo postagens da Dona Isabela aqui nas redes sociais. Mas vamos entender o que aconteceu. Porque o que que rolou? A Lívia Andrade, ela sofreu uma derrota na justiça por humilhar a Pétala durante a ida dela no hospital. Vocês lembram que a Pétala fez o exame de DNA do filho dela? Porque o ex dela queria saber se era dele mesmo ou não e tal, não sei o que. A Lívia foi nesse exame de DNA, não sei fazer o que. Mas a Lívia, obviamente, esteve lá. E o problema foi que ela falou algumas coisas, enfim, depois. E tudo transformou em uma grande repercussão essa história do DNA. Regina Elisa mandou dois contos. Boa noite, meus lindos. Conseguiu dormir um pouco? Ô, Regina. Que delícia saber que você tá preocupada comigo. Muito obrigado, viu? Dormi. Já tô praticamente recuperado, tá? Acho que amanhã 100%, viu? Diaguinho, coloca chapéu, 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 noel. Eu tenho que achar o meu gorrinho, eu não sei onde eu botei. Linda Shimansky falou o seguinte. Oi, Tiaguinho. Como sempre. É um absurdo. Tá escrito ali embaixo o meu nome. Fica girando ali a live inteira, ali embaixo, no cantinho da tela. E ela sempre me chama de Tiaguinho. Tudo bem. Oi, linda. Eu vou te chamar de outra forma também, tá? Eu vou pensar aqui numa outra forma de chamar você, linda. Mas... Oi, linda. Hoje eu só quero agradecer porque vocês me fazem companhia. Esse... Por terem feito... Peraí. Por vocês me terem feito companhia esse ano. Obrigada e Feliz Natal. Ah, muito obrigado, linda. Que delícia. Um beijo grande pra você. Obrigado pelo carinho. É isso aí. Então vamos à informação aí envolvendo a Pétala e a Alívia Andrade. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo condenou a Alívia Andrade a pagar 45 mil reais de indenização por danos morais pra Pétala. Na ação, a ex-fazenda afirma que foi humilhada pela apresentadora na porta de um hospital. Ela foi à instituição pra fazer exame de DNA durante o processo de investigação da paternidade do filho Cassula, cujo pai, foi confirmado, é o empresário Marcos Araújo, atual marido de Lívia Andrade, né? E vocês sabem, gente, que toda vez que o... Na minha opinião, tá? Na minha opinião. Toda vez que o homem pede o exame de DNA, é porque ele desconfia se de fato aquele filho é ou não dele. Ou seja, que houve uma pulada de cerca, né? E se pediu o exame de DNA é porque acha isso. E confirmou-se que o filho de fato é do cidadão. A Lívia Andrade também foi acusada de tentar sujar a imagem de Eunice Maria Bernardes de Deus Barreiros e Altemir Cândido Barreiros, que são os pais da Pétala. Em uma entrevista ao jornalista Léo Dias, do portal Metrópolis, o Notícias da TV, inclusive, teve acesso à sentença publicada no dia 12 de dezembro. Segundo o depoimento da ex-fazenda, ela compareceu ao Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo pra realizar esse exame aí que a gente está mencionando aqui, certo? E fez isso conforme uma determinação judicial. O Marcos Araújo, ex-marido e atual de Lívia, não pôde chegar perto dela porque ela tem uma medida protetiva. Enquanto o empresário estava nos arredores do laboratório, a jurada do Domingão Conruc, a Lívia Andrade, teria se posicionado na saída do Instituto. Pétala afirmou que estava acompanhada de quatro seguranças armados, vestindo trajes de luxo, espalhafatosos e com maquiagem profissional e com o objetivo de humilhá-la. Houve também uma acusação de circo midiático. Pétala alegou que Lívia debochou, a intimidou, o que fez os fatos noticiados na televisão e na internet deixarem ela envergonhada. Uma das falas de Lívia, em conversa com o Léo Dias, foi de que tinha medo dos pais de Pétala, pois corria risco de vida. A Lívia imputou a Altemir a prática dos crimes de roubo a 25 joalherias. Afirmou que Eunice possui quatro CPFs, que é o Cadastro de Pessoa Física, falsos, e acusou que a autora Pétala de ter realizado a abertura de empresa falsa com o CPF. Lívia afirmou na entrevista que a família da autora Pétala pratica crimes em nome de Deus. Descreveu a sentença. Em nota, a reportagem, a advogada Ana Paula, que representa Pétala, considerou justa a decisão da justiça. Não decidimos ainda se vamos recorrer para aumentar o valor, tendo em vista que atingiu a família inteira e o dano causado foi imensurável. Ainda querem mais? É o que a gente vê aí, pelo menos a conversa da advogada, em entrevista ao site Notícias da TV. E aí, Xoengueira, que procó, hein? Procó? Legal, né? Quero saber do lado de quem vocês estão nesse embate aí. Nessa treta. É. Você sempre tem o lado da Lívia, da Pétala ou da Treta? A Treta se chama Lívia? Não. Lívia, Pétala ou Treta? Ah, tá. São três opções. Lívia, Pétala ou Treta. É isso aí. E, obviamente, nós já vamos destacar. Vai colocando de que lado você está, tá? Destacando aqui, obviamente, que ontem nós recebemos o maior Flix editado desse canal. Da Adriane de Souza Fernandes, que mandou quinhentasso. Em comemoração. Aqui a nossa caixinha. Caixinha de Natal deste canal, né? E também em comemoração a este ano maravilhoso de reality shows de cobertura, que você ficou sabendo de tudo em vídeos de resumo aqui no canal. E aqui na nossa página também. Aliás, o primeiro ano da página aqui do Facebook. Muito obrigado a você, que está sempre acompanhando o Bora Comentar. Quase 200 mil seguidores. Exatamente. Quase 200 mil só na página, cresceu muito rápido. A Cecília Oliveira é a nossa, nosso segundo lugar, que mandou 400, também. E o Ezaquiel, nosso terceiro lugar, que mandou 360 conto pra nós. Temos aí o nosso top 3 da grana, né? É a nossa linha de pix. Daqui a pouco a gente volta a falar da Lívia Andrade, porque ela foi o assunto mais comentado hoje também nas redes sociais, né? Muita gente comentando aí a história das duas, né? O tempo inteiro, as duas viraram assunto. E o Shuang já já vai trazer informações pra gente também sobre o que está tendo no Google, né? A respeito da Pétala, porque como ela participou do podcast, com certeza já estão saindo notícias a respeito dela, né? Não, Shuang? Se você botar aí Pétala Podcast, já deve ter alguma notícia a respeito dessa história aí, da participação dela no podcast. Eu não lembro agora o nome do podcast, mas acho que é o Podpah, né? Não sei agora o podcast que foi. Que ela falou lá, hoje a irmã dela estava ela e a irmã dela lá participando. Quem tiver assistido aí, já conta pra nós aí. Certo? Na soma, a Cecília mandou mais de mil, disse a Erika Lima. É verdade, Erika. Isso aí é uma grande verdade. Sensacional. A Erika, que é aquela que quer você, Shuang? Sim. Tá aprovado, viu? Se, 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 se... Erika, se você quiser, tá aprovado por mim. É... Eu apoio esse relacionamento. Você só precisa chamar o Shuang lá nas redes sociais. Coisas que vocês não fazem. Só ficam aqui no chat. Mas eu vou deixar aqui o arroba do Shuangueira. Ela já mandou mensagem, Shuangueira? Não. Nunca mandou mensagem a Erika? Ô, Erika, você tá vacilando, hein, Erika? Sugiro que mande a mensagem pra este arroba que tá na tela. Bom, vamos ver aqui a mensagem da linda Shilansky. O que ela falou, Shuangueira? Tiaguinho, fala pra minha mãe que amo ela. Dona Ivone. Mãe, você é um exemplo de mãe. Dona Ivone! Quem é o Tiaguinho? Não sei. Dona Ivone! Beijo grande pra você. Obrigado pelo carinho. Eu sou o Dieguinho, viu, Dona Ivone? A sua filha não sabe o meu nome. Mas eu sou o Dieguinho. Dando um beijo pra Dona Ivone. Muito obrigado, Dona Ivone. Obrigado pelo carinho de sempre aqui. Ela que também acompanha a nossa live. Certo? Bom, por enquanto ainda não chegou o Pix. Eu tô sentindo que hoje vai ser a live mais... Beijo, Tiaguinho. Hoje vai ser a live mais flopada da história deste canal, Shuangue. Você não tá sentindo, não? Já temos mil pessoas. Só tá chegando. Já temos mil pessoas. Mil e quinhentas no total. Mil e quinhentas. No Face tem quinhentas também? Quintas pessoas. Muito bem. Se nós não chegarmos a duas mil aqui no Face, aqui no YouTube, e mil no Face, acabou a live das nove. Isso, mas era duas mil nos dois. Agora é três mil? Não, Shuangue. Era duas mil no YouTube e mil no Face. São três mil ao todo. Exatamente. É a norma. O nosso desafio hoje é conseguir botar nessa live aqui, sem título, nem nada, três mil pessoas ao todo, somando YouTube e Face. Vocês, meus amores, que lutem. Porque senão, a partir de amanhã, já não tem mais a live das nove. Isso é muito sério, hein? Isso é muito sério o que eu tô falando. Senão amanhã já não teremos mais a live das nove. Não adianta chorar. Não adianta chorar porque a culpa será de vocês. Hoje eu me arrumei pra fazer essa live. Olha lá, o Ítalo Virgílio mandou o pintão pra nós e falou, Di. Valeu, Ítalo. Lê pra nós aí, Shuangueira. Lê pra nós aí. Di, vim falar que você tinha que desencalhar. Encalhe de novo. Dia primeiro você vai estar em Brasília? Vê o privado que te mandei no Insta. Eita. O que será que ele quer? Não, eu já tô desencalhado. O que é isso, Ítalo? O que é isso, Ítalo? Ele tá me falando que eu não conheci com ninguém. Vou ver a mensagem no Instagram quando a live acabar, viu, Ítalo? Vou tentar lembrar aqui pra ficar tranquilo. Viu? Bom, a gente continua o nosso resumo de notícias trazendo pra você mais informações porque o seu Bolsonaro, antes de sair aí do governo, ele tá renovando aí a concessão de alguns canais de televisão, né? E fez isso também, olha só, com a principal emissora, com quem ele brigou muito ao longo desses anos de mandato dele, que é a TV Globo. A informação foi publicada pelo site Notícias da TV, que diz que há 11 dias de encerrar o mandato, o presidente da república renovou a concessão da Globo, sabe por quanto tempo, Schweng? 15 anos. Por quanto? 15 anos. 15 anos de Globo ainda. Pô, a gente vai ter que aguentar mais 15 anos da Globo? Então vai ter mais 15 anos de BBB, hein? Essa é a notícia boa. Notícia boa que teremos mais 15 anos de BBB. A Record e a Band também tiveram suas concessões renovadas pelo candidato que foi derrotado nessa eleição, né? Pelo Lula. A portaria... Na verdade, quem renovou foi o Bolsonaro, tá? A portaria será publicada no Diário Oficial da União dessa quarta-feira. A informação foi antecipada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Por que é importante essa informação? Porque, gente, a gente tá falando de televisões, grandes televisões do Brasil, que produzem entretenimento pra gente ficar comentando aqui na internet. Então por isso que é importante a gente ter essas renovações aí sendo feitas pelos presidentes que passam e entram. Sai ano, entra ano. Certo? Muito bem! Ih, tá chegando mais o que você acha. Linda, mandou mais um aqui pra gente e disse Tiaguinho, amo vocês. Beijos, Tiaguinho. Manda beijos pra minha mãe, Dona Ivone. Eu apresentei vocês pra ela. Engraçado. Beijos, Dona Ivone. Será que ela acha que você é o Tiaguinho? Será que eu sou... Não. Será? Vamos nos apresentar pra Linda pra ela poder memorizar os nossos nomes. Eu acho que você é o Tiaguinho e o Dieguinho. Eu sou o Tiaguinho e o Dieguinho. Ela sempre chama de Tiaguinho e de Dieguinho. Então vamos lá, manda ela falar Tiaguinho e Dieguinho. Quer ver? Ô, Linda. Tudo bem, Linda? Prazer. Meu nome é Dieguinho. Chuanguinho. Que chuanguinho? Chuanguinho. 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 Qual que é o seu nome? Chuanguinho. Não é Lucas? Chuanguinho. Lucas. Luquinhas. Esse é o Luquinhas. Esse é o Dieguinho. Mas todo mundo me chama de Dieguinho. E esse aqui eu chamo de Chuanguinho. Ou Chuanguinho. É isso aí. É vários nomes de uma pessoa só. Tá bom? Então tá aí, portanto. Nos apresentamos pra nossa queridíssima Linda. Pra ela não me chamar mais de Tiaguinho. Mas ela vai continuar chamando. Não tem jeito. Olha, Michela Santana falou o seguinte. Também quero, mas o Chuang não me nota. Mas vocês já mandaram mensagem pro Chuang? Tem que mandar mensagem pro Chuang, meu povo. Não adianta não... Se vocês mandarem mensagem pro Chuang, não vai ver. Tá? Bom... Já chegou um Flix aqui. Chegou um Flix aqui. Antes da gente ir pro Flix. Deixa eu trazer mais uma notícia pra vocês aqui, gente. Comentando os principais assuntos do dia. Olha só. Vocês estão sabendo que a irmã da Deolane mandou um recado pra Moranguinho após as polêmicas? Pois bem. Não. E isso aconteceu. Olha aí, Chuang. Isso aconteceu, meu irmão. A influenciadora Daniele Bezerra, irmã da Deolane, resolveu se intrometer na briga entre a advogada e a esposa do cantor Naldo, a ex-peoa Moranguinho. Com os rumores sobre o afastamento da musa se desfazendo de Deolane após o término do programa em alta, a Bacharel, em direito, também deu sua opinião sobre o assunto, sendo sincera sobre a pauta que divide torcidas nas redes sociais. E ela disse, sinto muito por isso. Como a Adele falou, não apagará os momentos bons dela e a pessoa que ela se mostrou lá dentro. Ainda acredito que ela era um personagem, como cada um dá o que tem, desejo coisas boas pra ela, disse Daniele, falando sobre Moranguinho. A postagem foi feita por um perfil aí nas redes sociais, tá aí na tela, ó. Ela comentou uma postagem, né, e esse perfil aí publicou, foi uma postagem lá, um comentário que ela deixou em uma das notícias aí nas redes sociais, certo? E o Chuang já tá rindo aqui. Por gentileza, Chuang. É ler o comentário dela, porque eu acho que ela... Chuanguinho, para de ser besta. Sei quem é quem. É só brincadeira, manda beijo pra minha mãe, Dona Ivone. E o Chuang tava rindo enquanto eu tava lendo a notícia aqui, até me desconcentrou. Eu também sei que é brincadeira, linda. Beijo, Dona Ivone! Obrigado pelo carinho, mulher! Você tem uma filha muito sapeca. Muito piadista a sua filha, viu, Dona Ivone? Beijo pra vocês duas e obrigado pelo carinho de sempre. Continua assistindo a live das novas, todo dia. Pode ser? É isso aí. Todo santo dia, exceto sábado e domingo, que a gente é a gente, né, tem que aproveitar. A gente, de segunda a sexta, tá aqui sempre nas nove horas, tá trazendo informação pra você. Ó o Vinícius Vini na área aí também. Diego e Lucas. A Pétala e a sua irmã estão ao vivo no pod delas. Então, é isso que o Chuang vai trazer a informação pra gente agora. Tem alguma informação pra nós aí, Chuang? Nada. Nada. Ou seja, ela não falou nada que interessa. Basicamente é isso. Tá, gente? Senão já teria virado notícia nas redes sociais. E os flicks estão chegando com tudo. Vamos ver de quem é. Luizão, mandou dezão pra gente aqui. Valeu, Luizão. Valeu, Luizão. E ele disse. Em 2023 estreia o filme Bora Comentar Contra as Mortas Vivas Família Bezerra. Que isso, Luiz. Estrelando o Dieguinho com participação especial de Chuang. Que isso, Luiz. Pra que tanto rancor neste coração? Um dia de terror, né? Nossa. Será que é de terror? Fica a pergunta no ar aí. Se tem as irmãs Bezerra, é terror. É, fica no ar aí a pergunta. Certo? Olha, o pessoal tá falando. O Chuang tá muito fofo com essa touca. Gostaram da touca. Valeu, Fátima. E Vanessa também. Ó. O Ítalo Virgílio mandou cinco e falou. Quis dizer que eu vim semana passada falar que tinha desencalhado. Mas já encalhei de novo. Perguntei se vai estar na posse dia primeiro pra tirar uma foto com você. Ítalo, eu não vou estar na posse. Eu vou estar trabalhando nela. Então, eu não vou estar lá no palco. Eu não vou estar próximo. Eu vou estar, inclusive, trabalhando no dia primeiro o dia inteiro. É feriado pra quem? Feriado pra vocês que vão estar assistindo, né? Após. Pra gente, dia normal de trabalho. Inclusive, eu não vou poder viajar por causa disso. É. É o primeiro domingo. O que deixou o Brasil inteiro mais triste, né? Porque não aumenta nem mais um dia a mais ali de... Ou seja, segunda-feira, todo mundo tá trabalhando normal porque é dia dois. Né? É realmente lamentável. Lamentável. Bom, o Flix tá liberado. Ah, Mariana falou que você não nota ela. Nota ela. É você. Ah, tá. Oi, Mariana. Beijo. Obrigado pelo carinho. Aliás, o Ítalo, mas aí a gente marca, dá um jeito de... Oi no hotel que você vai estar aqui perto, tá? E, ó... Só lamento você ter encaiado novamente, mas... Talvez tenha sido um grande livramento pra você. Tá bom? Beijo, Mariana Ferreira. Obrigado pelo carinho aí. Dona Mariana também. Certo? Certo? Xangueira, como é que está a nossa audiência? Eu preciso saber pra ver se a gente vai continuar com a Live das Nove ou não. 1.300. 1.300 pessoas aqui no YouTube. Meu Deus. E no Face temos... 400 pessoas. Gente, vocês têm mais 30 minutos pra bater 2.000 pessoas nessa Live. Senão, acabou a Live das Nove. Tô falando sério. O pessoal falando que ia te colocar no Freeze. Ele, ó, Flávio, eu vou te colocar no Freeze, senão eu tiver mais Live. Mas eu acho que o pessoal já tá colocando a gente no Freeze, já. É, vocês não tão percebendo pela audiência, gente? Evaldo. Dieguinho, que dia vai ter sorteio da caneca? Evaldo, eu preciso mandar fazer primeiro, né? Tu já botou o da Norma aí, Xangue? Norma não chegou o Flix da Norma, não? Ainda não. Manda de novo. Vou botar aqui. Vou mandar aqui de novo. Olha, gente, tô começando a ficar preocupado com vocês aí, hein? Começando a ficar preocupado. Se não chegar, a gente vai acabar com a Live das Nove, hein? Já fica o aviso aí. Bom, vai lá, Xangueira. Por gentileza, já conta pra nós aí quem mais mandou um Flix pra gente. Antes da gente ir pra próxima notícia, que eu tô com a boca coçando pra falar o que tá acontecendo. Vai. Júlio César mandou umzão pra gente, valeu, Júlio. E disse, meninos, manda um beijo pra Dona Rose e um Feliz Natal para os dois. Valeu. Beijo, Dona Rose. Obrigado pelo carinho. Feliz Natal pra vocês também. Obrigado, de verdade. Olha, e chegou aqui um... Por gentileza, Norma. Mandou pra gente aqui também, doisão. E disse, titia, veio desejar um Feliz Natal, meus queridos sobrinhos. Largo mão de vocês, mas não, viu? Agora vou me aturar, tá? Beijo no coração dos dois. Beijo, tia Norma. Beijo, tia Norma. Obrigado pelo carinho. A Ana Cristina Gomes mandou assim, então, e falou, realmente, o Lucas é lindo, mas o Dieguinho é o amor da minha vida. Se lascou, Xangueira. Ela gosta mais de mim. Muito obrigado, Ana. Depois eu faço o pixel. Pra agradecer, né? Porque é raro comentários assim. Bom, e aqui, a Linda mandou mais cinco e falou, Dieguinho, eu vou entrar de férias. Fora de brincadeira, você... Para de brincadeira. Você pode mandar um beijo pra minha mãe, Dona Ivone? Mas por que que toda vez ela pede pra eu mandar um beijo pra mãe dela? É, quantos... Eu já... Tá, peraí. É, 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 é pra... Eu não tô entendendo, Linda. Toda hora você manda eu mandar um beijo pra sua mãe, mas eu vou tentar de novo. Vamos mais uma vez. Um beijo, Dona Ivone! Muito obrigado pelo carinho aí, por estar sempre acompanhando a live e você tem uma filha maravilhosa. Era isso? Agora foi, ô, Linda? Você vai me mandar outro superchat e me mandar um beijo pra sua mãe. Quantos beijos você quer? Olha, gente, é sério. Nós temos aqui 1.350... Faz parte do... Cubinho agora. Ah, Linda faz parte do Cubinho do Bora Cubinho. Vai receber o vídeo exclusivo da gente falando da nossa vida, hein? Vai ser legal pra caramba. A Enia mandou aqui pra gente em dólares canadenses 6,99 e falou o seguinte... Não precisa nos colocar no freeze. Eu já moro em um. Ninguém perguntou, mas hoje está menos 49 graus. Menos 49 graus, você tá congelado, então, no caso, né, amor? É menos... Menos 49 é aquele esquema da gringa, né, Schweng? Lá é 75, lá é um negócio assim. Dá frio pra caramba. Eu já ia falar uma palavra aqui. Pra caramba. Te adoro, Dieguinho. Não para a live. A Enia, nós só vamos parar a live se a gente não atingir a nossa meta, que é chegar a duas mil pessoas em tempo real com uma live, com a nossa foto e com o nosso título. Tá bom? E chegou mais superchat aqui, Schweng. O povo não para de mandar. Como é que eu vou continuar as outras se o povo não para mandar? Agora é a nossa queridíssima Maria Gonçalves. Valeu, Maria. Beijos. Vocês estão lindos. Santa em Rambo. Santa em Rambo? Que que é isso? Que que é isso, gente? Eu tô muito por fora. O que que é Santa em Rambo? Deve ser Feliz Natal. Deve ser Feliz Natal. Em algum idioma que a gente não sabe. Muito bem. Vamos continuar com as notícias. Na sequência, a gente volta a conversar mais aqui nos comentários. Continue mandando no seu superchat. E principalmente o seu Flix para Boraflix Arroba Hackplayprodutora.com Nenão, Schweng. É isso aí. Só mandar lá. Que a gente põe na tela e lê o seu comentário. Porque aqui o patrão não recebe nada. Só a gente que recebe. Então, manda pra cá preferencialmente que é melhor. Nenão, Schweng. Exatamente. É isso aí. O Schweng tá comentando bastante hoje. Tá rendendo o bloco. Você tá falando tudo que era pra eu falar. Você já falou, pô? Então, por favor, repita aqui. É como se eu não tivesse falado nada. Beleza. Pra você que tá acompanhando a gente e quiser apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube, na internet, como influencer. É, manda aí o seu Flix para Boraflix Arroba Hackplayprodutora.com É isso. Acima de 50 a gente coloca na tela, abaixo a gente coloca também e é isso. É Natal. Não ficou bom, não. Não? Vou pedir pra você fazer de novo, porque você falou errado aí o ProDutora. Por favor. Vamos lá. Faça o direito. É muito lindo. Tem que trocar isso daí. Vamos lá. Pra você que tá acompanhando a gente aqui e quiser apoiar o nosso trabalho aqui na internet como influencers, mande o seu Flix para Boraflix Arroba Hackplayprodutora.com Faça isso agora mesmo. Qualquer valor, a gente vai colocar na tela aqui a sua mensagem e agradecer muito pelo seu apoio. E é isso. Muito obrigado. Muito bem. Quem não mandar, deixa lá isso, pelo menos. Quem não puder mandar, deixa o like que já ajuda também. Exatamente. Aí, gostei. Agora o Shank fez direitinho. Ficou legal, ficou legal. Ó, antes da gente ir... Eu preciso ler isso aqui antes que eles sumam, né? Chegou aqui a linda Shimanski que falou Desculpa, Thiaguinho. É que minha mãe adora quando vocês falam o nome dela. Ah, então nós vamos falar várias vezes, viu, linda? De vez em quando a gente vai... Do nada, do nada a gente solta um Ivone, tá? Do nada. Tá bom? Vai ser tipo um Ivone. Vai ser um beijo, né? Agora. É, exatamente. Mais um beijo, por favor, Shank. Beijo, Dona Ivone. É isso. É isso, muito bem. Continuando o nosso... Beijo, Dona Ivone. Obrigado pelo carinho, viu? Continuando a nossa live aqui, olha só. Minitinho, Minitinho mandou o cincão pra nós. Muito obrigado a esse casal maravilhoso que tá sempre acompanhando a nossa live aí. Certo? Muito bem. Vamos então agora continuar com as notícias pra você, trazendo as informações do dia. Agora sobre o Big Brother Brasil 23. Sim, porque neste canal nós falamos de BBB. E eu não sei se você que tá assistindo agora, ou bora comentar há pouco tempo aqui na página, aqui no Face, se você acompanha, mas o canal, a gente sempre fala de BBB aqui, né? E já tem alguns anos. E nós temos nossa vinheta, né? Então vamos falar de Big Brother Brasil agora. Vamos lá. Eita, quando a gente escuta esse barulhinho do final da vinheta, a gente já até fala, meu Deus, é o BBB incorporando. Já perceberam? Finalzinho, cadê o finalzinho da vinheta? Olha o finalzinho, repara. Eita, a gente já fica até no... Acho que a gente tá no BBB, né? Não é, Chang? A gente já tá no Big Brother Brasil, maluco. Entrando no clima já. Entrando no clima, exatamente, meus amores. E olha só, justamente por entrar no clima, a gente já traz mais informações pra você. Tem uma notícia que deu que a Simária... Sabia que eu ia falar errado. Sabia que eu ia confundir. Deu uma notícia que deu que a Simária pode estar no BBB. Você acha que ela ia ser boa lá no BBB, Chang? Acho. É mesmo? Acho que ela ia render um pouquinho. Acho que sim. Pela tanta coisa que ela fala ali, né? A boca dela sai umas... As peripécias ali. Acho que ela ia render, sim. Não ia ser bom pra ela. Mas ia render. De vê-la... Ó, vou botar... De vê-la lá. Bom, vamos comentar essa história logo da Simária. Notícias do BBB 23. Olha só. Ela decidiu comentar se ela vai ou não pra esse negócio. Tá? No último domingo, dia 18, a cantora Simária resolveu se pronunciar após ser apontada como uma das possíveis celebridades que estarão no camarote do BBB 23. Na última semana, o colunista Matheus Baldi chutou o Baldi no programa Melhor da Tarde e revelou que o diretor Boninho foi quem fez o convite pra ela. Apesar disso, ele já estava ciente que a irmã de Simone Mendes ainda está ajustando a carreira solo após a separação da dupla. Ou seja, talvez ela não entre nesse ano, né, Shuang? Talvez ela entre no BBB 24. E aí, alguém perguntou pra ela nas redes sociais. BBB 23, você vai? Nossa, bem direto o seguidor aí, né? Aí, ela estava conversando com os fãs nas redes, né, mas sem entrar em detalhes, ela foi direta. Sabe como é que ela falou que não vai? Não. Ela falou não. Não. A próxima edição do reality começa no dia 16, estaremos ao vivo aqui. Vai ter a apresentação do Tadeu Smith. Então, já vai ser uma apresentação boa. A gente pode esperar isso aí, porque o Tadeu apresenta muito bem, né, o BBB. É... E a lista de participantes segue indefinida e desconhecida, porque o Boninho continua fazendo aquele mistério todo. Mas olha só a resposta que ela deu. Foi nessa imagem aqui, ó. Eu vou botar ela na tela grande, pra ficar mais fácil de vocês poderem visualizar aqui. Vamos ver. Olha lá, aqui, ó. Olha lá. A pergunta, olha lá. Tá vendo? Ela botou essa foto. Vamos tirar essa tarja aí. Olha lá. E aí, tá lá, assim, ó. Manda brabo! Aí, BBB 23, você vai? Ela. Não. Ela ainda respondeu em inglês, né, Shuang? Pelo menos, achei ela moderna. Respondeu com N. Sim. Nóte. Que é a mesma coisa que não. Quem fez a pergunta foi o E.T.? Por quê? Olha lá. Manda brabo, Bilu. É verdade. Ela colocou isso. Manda brabo, Bilu. Nossa, só lembrei daquela música do Sérgio Malando. Bilu, Bilu, Bilu. Bilu, Teteia. Lembra dessa música, Shuang? É do seu tempo? Lembro. É. Um pouquinho. Um pouquinho. Então tá aí. É no finalzinho ali. Bilu, Bilu, Bilu. Bilu, Teteia. Será que teremos Simone? Simária. Simária! E aí? E Simone? Mária? Lembra desse vídeo da Ana Maria Braga? Sensacional. Ana Maria Braga se perdendo no que ela tinha que falar na sequência. Muito bem. Chegou aqui um outro superchat. Da Ênia. Da Ênia. O que ela falou, Shuang? Aqui não é... Fahenreich. 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 É menos 49 graus Celsius mesmo. Nos Estados Unidos que utiliza Fahenreich. 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 Não, mas então peraí. Menos 49 graus você não tá congelando não, mulher. Meu Deus. Menos 40 é temperatura de congelador, né? Shuang? Temperatura de congelador. Tá louco. Gelador de magalento. 20 graus no ar-condicionado. Pois é. Imagina. Menos 49. Shuang, por gentileza, mais piques chegando. Mais piques chegou aqui do Marçal da Silva. Mandou pra gente 1,51. Muito obrigado, Marçal. E ele disse, Dieguinho, não esqueça meu iPhone. Que isso. Que isso. Abraço pra vocês. É na falta chegar aqui, né? Tá na hora de distribuir os iPhones. Que isso, gente. Que isso. O Cão Comédia perguntou, Dieguinho, você participaria do BBB? Caso sua resposta seja sim, pra qual tipo? Qual? Caso sua resposta seja sim, seria qual? Shuang, por favor, lê a resposta. Vê. Então, que você lê. Dieguinho, você participaria do BBB? Caso sua resposta seja sim, você seria qual tipo de participante? Planta? Rico barra Jojo? Ou outra opção? Outra opção. E eu não seria tão over como o Rico e o Jojo, porque eu me conheço, eu não tenho aquela personalidade. Eu seria... Vamos pegar a Fazenda, que todo mundo aqui assistiu e lembra. Eu seria muito mais próximo do perfil... Da Babi. Ou seja, eu ia ganhar. Não. Eu seria muito mais próximo do perfil da Babi, literalmente. Shuang, que você sabe que eu faço isso. Eu ia primeiro observar. E depois ia, ó... Sentar o sarrafo. Eu não fujo de resposta de ninguém, gente. Eu não fujo de resposta de cliente. Eu não fujo... Qualquer pessoa que é grossa comigo, ela recebe grosseria de volta. Entendeu? Eu vi que você ia sair em quatro semanas, no máximo. Você acha que ia sair em quatro semanas? Sim. Eu também não seria o perfil da Débora, porque a Débora é muito over. Mas a Débora respondia a Deolane. Então, nesse ponto, eu seria Débora. Eu respondo qualquer pessoa que me venha e me enxame o saco. Me chamou de falsa, então é aí que eu respondo mesmo. E eu falo na cara, viu? Tá bom, né? Quatro semanas tá bom. Quatro semanas eu sou nariz. Claro que eu... Olha, o pessoal tá falando que... Que o Dieguinho está sem paciência desde as 15 horas. Esse é a Cristiane. Cristiane! Você já captou a minha essência. Eu sou uma pessoa sem paciência. Paciência não existe comigo. Não existe. Então, é só você pegar os participantes mais sem paciência que já passaram por todos os realities e falar, o Dieguinho seria esse aqui. Porque qualquer pessoa sem paciência me define. É verdade. E você, Schoeng? O quê? Me diz o seu perfil. É, eu ganharia, com certeza. Não, Schoeng. Você seria uma planta, com certeza. Não, não seria, não. Não seria. Você sabe que não seria? Não seria. Mas eu sei que nas confusões o Schoeng... Nas confusões eu acho que o Schoeng ia perder a cabeça, ia jogar prato, ia jogar tudo. Eu sinto. Porque as pessoas mais calminhas com cara de que são as que mais explodem na hora que vem. Eu não perco no argumento, numa discussão. Eu também não. Também não. Não, nem iria perder no argumento. Tá bacana. Agora a gente viu a árvore inteira de Natal. Eu seria um ótimo... Você pode tomar água novamente, por gentileza? Boa, que a gente consegue ver toda a árvore de Natal e os presentes. Esse é o famoso Coromaquia. O Schoeng falou que não perde nos argumentos. Mas o Schoeng é aquela pessoa que seria muito nervosa. Schoeng, por favor, seu signo para as pessoas que são aficionadas em signo aqui no canal. Aquários. Como são os Aquarianos, eu não sei. Mas, gente, a gente tem que ir para as próximas notícias, para não enrolar aqui. Mas eu preciso fazer um novo alerta. Schoeng. Sim. Olha isso. Eita. Ah, já estamos chegando quase lá. Ainda temos 19 minutos, pelo menos, de live aí. Só mais 400 pessoas. Eu acredito em vocês. Compartilhe a live, senão... O Juguinho está falando que vai acabar a live. Mas, eu não sei. Se a gente não chegar... Gente, faltam 500 pessoas. Se a gente não chegar em 2000, acabou a live das nove. Não vai ter mais. E eu não estou brincando. Eu nunca falei tão sério na minha vida. Se nós não chegarmos em 2000 pessoas simultâneas, a live das nove acabou. Tá? Então, ó. Faltam 500 pessoas. Ai, Juguinho, mas eu não quero... Abra, abra essa live em outros aparelhos telefônicos. Abra na sua TV. Abra no notebook. Faça o que você puder fazer para impedir que a live das nove termine. Porque hoje nós lançamos um desafio para testar a nossa popularidade. Para saber que se nós somos realmente influenciadores, nós colocamos um título nada a ver. Nós botamos resumo das fofocas do dia com o Juguinho Schoeng. Olha que título ruim. E não botamos uma capa na live. Então, na live só tem a minha cara e a cara do Schoeng. Então, vocês precisam mudar essa realidade. Né não, Schoeng? Exatamente. Compartilhem a live. Criem várias contas. Abram os seus aparelhos. Pega o aparelho de todo mundo da casa aí. Abre a live. E é isso. Estamos subindo já. 1.520. Tá subindo. Aí, falta 480 pessoas só para a gente bater a nossa meta de 2.000. E aí a live continua. E você tem 18 minutos ainda para isso. Por favor, se virem. Se virem. Vamos gerar informação, gente? Vamos gerar informação. Estou esticando aqui aquário. Aquário é péssimo. Deus me livre, mas quem me dera. Eu não sei nada. Aquário deve ser muito legal. Ah, o Schoeng não entende muito. Vamos gerar as informações, meus amores. Patrícia Poeta. Tem aqui o superchat da Linda. Já vai sumir. Vamos com o superchat. Vai lá. Valeu, Linda, pelo superchat. Schoeng, a Cimara não vai. Eu seria o rico, uma subterrânea. Sou dessas. Nossa inscrita seria vibe rico, hein? Tenho medo, tenho medo. Desdenhou. Patrícia Poeta dispensa BBB e polemiza com justificativa. Eu confesso o quê que ela falou. O que será que Patrícia Poeta disse? Nessa segunda-feira, há pouco menos de um mês para a estreia do BBB 23, a apresentadora Patrícia Poeta resolveu dar uma resposta sincerona ao ser questionada se participaria do reality show da Globo, a empresa da qual ela trabalha. Durante o encontro, o tema em questão veio à tona e a jornalista Tati Machado quis saber se há possibilidade da comunicadora entrar no programa. E você, Patrícia Poeta? Eu falar isso agora, eu não vou perder essa chance. A apresentadora, né, na verdade o apresentador Manoel Soares, que faz junto com ela o programa, né, disse, Patrícia, você no BBB seria um escândalo. Sem papas na língua, a comandante do programa deu uma resposta que pôde ser interpretada como um desdenho. E ela colocou, ó, vamos ver a resposta que ela deu? Scheng, lê pra gente a resposta que dona Patrícia Poeta deu. E eu quero saber a sua opinião, se você acha que ela estava desdenhando do programa da empresa que ela trabalha. Por gentileza. Não, gente. Eu confesso que prefiro estar aqui trabalhando. Ou seja, ela disse que quem tá no BBB não trabalha. É isso que a internet entendeu. Mas ela falou uma verdade, é isso que eu ia falar. É verdade. Né? Ela falou uma verdade, pô. Gente que tem a profissão lá, que entra lá e tem que pedir até licença. No caso de uma policial. Já participou uma policial e teve que pedir licença pra participar do BBB. Você, né? Então. Isso é verdade. Quem tá lá não trabalha. Então, ela falou que prefere estar no comando do programa trabalhando. Então, ela disse que lá dentro ninguém trabalha. Vale lembrar que o BBB 23 tem estreia marcado pro dia 16 sob o comando do Tadeu, né? A lista de participantes deve ser divulgada na semana anterior. Provavelmente no dia 13, tá, gente? Uma sexta-feira. Se for, estaremos ao vivo aqui trazendo todas as informações pra você a respeito dessa lista completa. Ao vivo, tá? Estaremos aqui ao vivo. A hora que sair os nomes, estaremos ao vivo aqui neste canalzito e nesta página. Trazendo as informações... Xoeng, por gentileza, a audiência do Face. Nós temos aqui a nossa meta de duas mil pessoas. Nós precisamos bater essa meta, gente. Senão, não teremos mais a live. E eu não estou brincando. 1646. Já tá subindo. Tá subindo. Se vocês deixarem like... O pessoal do Face abandonou a gente. Se vocês deixarem... Esquece. O Face tá com quantos, Xoeng? O que você esquece? 270. Meu Deus. Meu, o pessoal do Face já largou na sua mão já. O pessoal do Face falou, eu não quero mais saber. Mas olha só, pessoal do YouTube, vocês podem salvar a live das nove. Temos 1627. 1263 deixaram gostei. Quem aí não entende como funciona, quando a gente fica pedindo vocês pra deixarem um like, o like impulsiona a nossa live na plataforma. Então, deixa o like. Temos poucos likes aí. Dá pra aumentar. Dá pra ter pelo menos 1500 likes aqui. E isso aí vai fazer a live ser entregue pra mais gente. Então, faz isso agora. Temos ainda 16 minutos. 10 minutos pra atingir 1200 pessoas nessa live. E garantir que amanhã teremos a live das nove. Se não, passaremos a ter apenas a live das três da tarde. Até a estreia do BBB. Ou seja, até o dia 16. Eu acho um grande absurdo. Ou seja, eu só volto no BBB, né? É, você vai ganhar bastante férias aí. Vai ser muito bom pra você. Eu acho que vai ser muito bom. Mas, Xoeng, eu acho que é possível a gente bater essa meta de duas mil. Eu acho que é possível. Sim, é possível. Gente, é uma meta muito pequena. Duas mil. Faltam 400. Menos de quantas pessoas faltam aqui, Xoeng? Faltam 374 pessoas. Muito pouco, gente. 374 pessoas. Façam isso acontecer. Façam isso. Eu vou até deixar esse contador aqui na tela. Pra gente conseguir chegar lá. Enquanto isso, eu vou trazer mais notícias, tá? Bom, voltando a falar da Lívia Andrade e da Pétala, gente. Nós temos uma informação atualizada pra vocês aí também a respeito dessa história, tá? A Fábio Oliveira, do Inoff, ela trouxe a informação a respeito disso, dizendo o seguinte, tá? Lá na coluna. Que a Lívia Andrade falou, né? Usada por pessoas sem escrúpulos, diz ela, sobre o processo que ela move contra a Pétala Barreiros aí, né? Então, é uma polêmica grande aí, certo? Pois bem, cadê a matéria? Cadê a notícia na tela? Cadê? Essa aqui é a nossa página de acesso? Aí. Usada por pessoas sem escrúpulos, diz Lívia Andrade sobre o processo de Pétala Barreiros. Após toda a polêmica envolvendo o processo de Lívia Andrade, Pétala apresentadora emitiu um comunicado oficial sobre o caso. A artista foi condenada a pagar uma indenização por danos morais à ex-participante da Fazenda. Sua mãe, Eunice Barreiros, e seu pai, Altemir, totalizando ali 45 mil reais, tá? Esse seria o valor que a Lívia teria que transferir para a conta da família, certo? Na nota divulgada, a jurada do quadro Acredite em Quem Quiser, do Domingão Curru, que Lívia Andrade, afirmou ter sido envolvida numa história em que não era dela e ser usada por pessoas sem escrúpulos. Além disso, esclareceu ainda que pode recorrer da decisão e que já está sendo preparado pelos advogados dela essa coisa de recorrer da decisão, certo? Ou seja, ela já está recorrendo aí. A nota continuou. Primeiramente, relevante esclarecer que a decisão divulgada no dia de hoje não se trata de um pronunciamento definitivo, mas sim passível de recurso, cujo preparo já está sendo providenciado pela assessoria jurídica da senhora Lívia Andrade. Também, a título de esclarecimentos, é relevante deixar registrado que se trata de uma sentença de parcial procedência, na qual houve sucumbência recíproca das partes, vez que a totalidade dos pedidos formulados pela parte adversa não restou acatada. Ou seja, o advogado disse o seguinte, a gente não gostou do que a juiz decidiu e vamos entrar com recurso. Basicamente foi isso aí. E finalizou, embora a senhora Lívia Andrade respeite o entendimento do externado em sentença, forçoso dizer que ele não concorda, na medida em que apenas buscou exercer seu direito de resposta face aos inúmeros e reiterados ataques recebidos diariamente. Eu vou poupá-los de ouvir tantas palavras formais, das quais muitas vezes nem eu sei do que eu estou falando. Então, deixa isso pra lá. Nós só temos aí que a Lívia Andrade decidiu comentar a história, dizendo que foi usado por pessoas sem escrúpulos e, portanto, ela vai entrar com a ação. Mas vamos entender o caso, tá gente? Só pra vocês entenderem aí, a Lívia vai ter que pagar 45 mil em indenização à família da Pétala, ex-mulher de seu namorado, Marques Araújo, e segundo a colunista Matheus Baldi, a decisão judicial foi anunciada nessa terça e está relacionada com o processo de separação da influenciadora com o ex-marido. De acordo com a nota, a defesa da Pétala questionou as acusações feitas pela artista e alegou que Lívia foi à clínica onde Pétala e Marques fizeram o exame de DNA do filho mais novo somente para humilhar a influenciadora. Na ocasião, o atual, a atual de Marques, no caso a Lívia, ficou na porta do laboratório acompanhada de quatro seguranças e com o telefone na mão. Os advogados de Pétala afirmaram que Lívia intimidou e debochou de Pétala naquela ocasião, certo? E foi por isso, portanto, que o processo iniciou e deu ganho de causa para a nossa queridíssima, só que não, Pétala. Certo? Tá aí, portanto, a informação pra você. Chuengueira, estou preocupado com a nossa audiência, por favor, me traga boas notícias. Subindo. Temos 1.756 pessoas e já temos aqui alguns flicks que chegaram. Primeiro da Vanesca de abril, mandou 10.1 pra gente. Muito obrigado, Vanesca. Ela disse, gosto dos dois, mas sou apaixonada pelo Dieguinho. Brasil! Beijo, meu amor! Obrigado pelo... Aliás, arrumei uma forma nova de mandar beijo, já viu aí? Gostou, Chueng? Vou patentear. Olha aí. Legal. Você. Coisa boa. Coisa boa. Jorge! Mandou doisão pra gente também? Muito obrigado, Jorge. Ele disse, oi pessoal, oi, estamos aqui curtindo a live e se divertindo muito. Vocês são umas celebridades. Diego, manda beijo pra minha Júlia de 10 anos. Oi, Julinha! Beijo, meu amor! Obrigado pelo carinho, viu? Que bom que você tá gostando da live, viu? Tio Dieguinho também adora estar aqui na frente da câmera. Só tá preocupado se a live vai continuar. Viu, Júlia? Pede teu pai pra botar aí o telefone na live e põe pra dar like. Põe pra se inscrever. Entendeu? Ajuda nós aí, Júlia! Ajuda nós aí! Audiência na tela, por gentileza. Audiência na tela. Preciso da audiência na tela. 1.717 pessoas. Falta pouco pra gente atingir a meta de 2.000 pessoas assistindo. Ai, meu Deus, caiu. Meu Deus! Ai, meu Deus, ela caiu. Opa, subiu de novo. Falta pouco pra gente conseguir atingir a meta de 2.000 pessoas. Nós temos 8 minutos. Swing, temos apenas 8 minutos. 8 minutos. São 9 horas e 52 minutos. Temos 8 minutos pra live acabar. Precisamos que vocês façam alguma coisa, Swing. Façam alguma coisa. Precisamos de bater essa meta de 2.000 pessoas na live. Pra só então a live das 9 continuar todo dia às 9 horas da noite. Não, não, Swing? Você tá preocupado, Swing? Eu tô muito preocupado. Não tô, não. Vai continuar a live. Vai bater? Vai bater. Vai continuar. Com certeza a live vai continuar. Então tá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Deixa eu gostei. Deixa eu gostei. Bora lá. Mais uma. Mais uma. Quem é? O filho César mandou dois anos pra gente também e disse... Meninos, Dona Rose pediu pra vocês não acabarem com a live das 9. Porque ela adora ver vocês todas as noites. Então, mas pede pra Dona Rose pedir pra amiga vizinha aí de dar like e assistir a live. Pede pra Dona Rose ajudar nós aí, ó. Falta pouco pra gente chegar em 2.000 pessoas. Combater 2.000 aí pode todo mundo ir embora, né? Que tá tranquilo. Amanhã a live tá de volta às 9 horas. Bom, o que disse Fernando Zó sobre especulações dele pra ida no BBB23? Pra quem não sabe, esse é o Fernando Zó. Esse rapaz aí que você tá vendo é aquele que termina e volta com a... O nome do sertanejo é Maraíza. Passou a ser ventilado com bastante frequência nas últimas semanas como um possível integrante do grupo camarote do BBB23. Pois bem, meus amores. E não só isso, tá? A informação que a gente tem, segundo a coluna do Léo Dias, é que ele tá na lista de um dos sondados. Ou seja, um dos que o Boninho chegou e falou... Você quer entrar no BBB? E ele resolveu comentar sobre o assunto pela primeira vez durante uma live. Que aconteceu hoje, terça-feira, no Insta. Mesmo tratando o assunto com ironia, ele afirmou não descartar essa possibilidade. Ou seja, ele não negou, tá? A confissão aconteceu momentos após ele passar várias sessões, por várias sessões de procedimentos estéticos aí, certo? Que serviram ali pra aumentar as especulações em torno da presença dele no reality. Porque uma vez que ele tá fazendo procedimentos estéticos, no dia 20 de dezembro, praticamente 10 dias antes de começar o pré-confinamento, é sinal que o rapaz pode estar ali com a agenda lotada pra poder entrar num BBB. Não é não, Chuangueira? E ele falou o seguinte... Ainda não descartei... Calma aí, só pra terminar, querido. Ainda não descartei a possibilidade. Estou passando por umas mudanças e isso pode ter a ver com toda essa preparação pro BBB. Boninho está vendo se vai dar certo ou se não vai. Ele falou isso. Ou seja, ele debochou, ele tirou o sarro, ele falou que pode estar sim nessa próxima temporada do BBB. Certo? Ele não descartou. Isso é importante. Ele tá solteiro, veja só, desde julho, quando seu nome invado com a sertaneja Mayara chegou ao fim. Só que o Fernando Zó tá trabalhando muito. E vira e mexe a gente vê uma foto dele com a tal da moça que ele já terminou 214 mil vezes. No entanto, devido a esse romance ioiô com a Ace, seu nome não sai dos noticiários ao longo do ano. E parece ter chamado a atenção da produção do BBB e também do Boninho. O nome do Fernando passou a ser ventilado com bastante frequência nas últimas semanas como um dos prováveis pra integrar o camarote da nova temporada. Contudo, ao que parece, são só especulações. Já que a cota sertaneja foi completada por Lucas Lucco, que eu acho que se entrar mesmo vai bater o sino. Acho que o Lucas Lucco não vai ficar até a final. Inclusive, o Léo Dias informou que o Lucas Lucco dessa vez topou e aceitou o convite pra entrar no programa. Sueng, estou preocupado com a audiência. Sueng, pelo amor de Deus, Sueng, traga informações boas pra gente. Pelo amor de Deus, Sueng. Temos 1714 pessoas aqui acompanhando a gente neste momento. Muito obrigado. Chegou mais um superchat aqui da Linda. Muito obrigado, Linda. O que ela falou? Thiaguinho, manda um feliz aniversário pra minha mãe, Dona Ivone, pelos seus 69 anos. Ou vai sonhar com a Deolane? Um beijo, Dona Ivone. Obrigado pelo carinho. Coisa boa, 69 anos, hein, Dona Ivone. Muito obrigado pelo carinho, de verdade. Mandei o link da like pras minhas amigas. Disse que o Sueng vai tirar a camisa. Estão todas assistindo. Disse a Erika Lima, que até agora não mandou uma mensagem no Instagram do Sueng. E começa a deixar ali a nossa audiência encafifada. Dieguinho, dança pra audiência subir. Disse a Daljiane. Daljiane, eu vou dançar se bater duas mil pessoas. Se bater duas mil pessoas, eu danço. Se bater duas mil pessoas, a live continua a partir de amanhã. Se não, férias definitivas pra live das nove horas da noite. Gente, vocês precisam fazer a live chegar em duas mil pessoas em três minutos. Eu acho impossível. Então eu já vou botar a música. Boa noite, Diego e Lucas. Amo vocês, mas Diego nunca lê minha mensagem. Ô, Dri, beijo, meu amor. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado de verdade pelo carinho. O Cão Comédia, BBB, Sueng e Dieguinho. Vocês se permitiriam ter um romance no BBB? Não. Eu iria totalmente focado no jogo. O Sueng, sim? Sim. Que isso, Sueng? Que isso? Caraca, o Sueng ia fazer o Zezão tremer lá do bolinho, hein? O Zezão do bolinho. Que isso, Sueng? Eita! Atenção, gente. Sueng, como é que tá a audiência? Nós vamos mostrar que é a audiência. Vamos botar ela na tela pra ver se incentiva as pessoas. Ah, não, gente. Meu Deus. Meu Deus. Se a gente não chegar... Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, Diego. Agora tem uma denúncia. Denúncia, tá? Com essa sua atitude. E você fala que a live vai acabar. Gabriel Schneider. Dieguinho, para de ameaçar com a live acabar. Minha mãe está chorando. Tranquiliza ela, por favor. Gabriel, por favor. Dona... Você esquece seu nome. O nome da mãe. Mãe do Gabriel. Mãe do Gabriel. Nós precisamos atingir essa meta para continuar o nosso trabalho. Porque a plataforma diz, se a audiência de vocês caírem, não tem como eu continuar pagando vocês para ficar ao vivo todo dia. Então nós precisamos atingir. Olha aí. Voltou para 1.700. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Voltou para 1.700. Ainda há esperança de a gente conseguir atingir a nossa grande audiência de 2.000 pessoas. Faltam 300, né, Xang? Menos de 300 agora. Atenção, Brasil. Está todo mundo abrindo os telefones. O Brasil está parando. O Brasil está parando nesse momento para fazer a nossa live chegar em 2.000 pessoas. Chegando em 2.000, teremos garantido diariamente a live das 9 até o início do BBB. Ou seja, está garantido. Xang, dá para a gente chegar lá, Xang? Vamos chegar lá. Com certeza. Vamos chegar lá. Eu tenho fé. Hoje talvez não, mas... Hoje talvez não, Xang? Hoje talvez não. Mas quem sabe outro dia, né? Eu vou mudar o título da live para ver se a gente consegue. Pode ser? Pode. Mudo o título da live. Vamos mudar o título da live, porque nós precisamos chegar, gente. Precisamos chegar. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Gilmário está tirando gente da live. Eu vou banir o Gilmário. Eu vou banir o Gilmário dele aí em alguns dias aí, para ele refletir as atitudes dele. Porque ele está aqui a live inteira falando para o pessoal sair da live e ir para outra live ali. Então, por favor, Xang, o Gilmário vai acabar perdendo o direito de falar. Gilmário, você vai ser silenciado por estar incentivando as pessoas a saírem da live. Eu vou colocar o título da live bem assim. Precisamos de duas mil pessoas para não sair do ar. Esse é o nosso título da live. Olha lá. Eu estou mudando o título aqui. Precisamos de duas mil pessoas para ele não sair do ar. Ajuda. Não, não vou colocar ajuda não. É grave. Precisamos de duas mil pessoas para não sair do ar. Mudei o título da nossa live. Será que conseguiremos? Por favor, gente. Conseguimos. Nós queremos continuar com vocês. Queremos. Vou escrever aqui. Queremos continuar com vocês. Queremos continuar. O Gilmário está refletindo cinco minutinhos aí as estúdios dele. Cinco minutos do Gilmário. Queremos continuar com vocês, meus amores, na live das nove. Nós vamos estender um pouco aqui o horário para a gente conseguir bater essa meta. Não saiam da live, gente. Nós precisamos bater duas mil pessoas. A gente vai conseguir. Dolores, Fengueira, quanto você tem de altura? 1,60. 1,60. 1,60 no seu nariz. 1,69 tem eu. Deve ter 1,71. 1,70. 1,70. Eu acho que 1,70. Exato. 1 anão. Bom. Chat na... Cadê, 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 gente? O que aconteceu? Olha lá. Oh, meu Deus. Eu acho que o pessoal achou que já ia acabar e saiu. Não, gente. Não acabou ainda não. Calma. Nós vamos bater nossa meta. Ajuda a gente. A gente quer bater. A gente só vai terminar essa live quando tiver duas mil pessoas. Ou seja, nós vamos até 5 da manhã hoje. Live infinita. Porque, pô, tá difícil aqui, gente. Vocês não vão conseguir colocar duas mil pessoas nessa live. Isso é um grande absurdo. Isso é um grande absurdo. Ajude a gente a continuar com vocês colocando duas mil pessoas. Você tá acompanhando a gente pelo Face? Vai lá pro YouTube. Você que tá acompanhando pelo Face? Vai pro YouTube. Eu acho que deveria somar as duas, né? Porque já teríamos batido a meta já, mas... Se somar as duas, a gente bate a meta, Schoen? A gente já bateu. Já passou de dois mil. Não, não, não. Mas agora. Agora? Nesse momento? Nesse momento não vai dar, não. Ó, a Mardênia Brasileira. Ô, Mardênia! Beijo grande, mulher. Ela falou, Dieguinho, eu tô assistindo no Facebook e no YouTube, mas tô ouvindo na TV. Você tá deixando o povo bolado. No YouTube? Abre também no Facebook. Abre na TV. Ah, isso. Abre no Face, abre na TV, abre em tudo quanto é lugar, gente. Senão a live vai acabar, eu tô falando sério. Porque aqui a gente cumpre tudo que a gente fala. Por exemplo, quando a gente falou que o Schoen ia sair do canal e o som batesse, era verdade. Ele sabe disso, que era verdade. A gente bateu a meta. A meta era 450 mil espíritos. Tava no contrato, na cláusula. Tava na cláusula do contrato, exatamente. Se você tirar a live das 21 horas, vai sonhar com a Deulane. O que que é? E aí? E agora? O que que ela falou? Se você tirar a live das 21 horas, você vai sonhar com a Deulane. Não, não. Eu tô dispensando. Eu tô dispensando. Bom, enquanto vocês estão deixando o like aí, por favor, gente, deixa o like. Não esquece não, tá? E, obviamente, compartilhe. Eu quero saber, qual foi a melhor dupla do BBB, na opinião de vocês aí, analisando essa fotinho aí. Não sei se vocês estão reconhecendo. Mas nós temos aí a Ana Paula Renaud e essa moça que eu não sei quem é. Eu não lembro o nome dela. Temos aqui a Rafa Kalimann e a Manu Gavassi do BBB20. Temos Prior e Babu também do BBB20. Sarah e Gil do BBB21. E a Ana Paula e essa moça que eu não lembro o nome do... Como é que é ter o nome dela? O povo botou aí no chat. Botou? Não. Não sabe, ninguém sabe. Não. Ninguém sabe o nome dela, mas enfim. Qual das duplas, dessas duplas, é a que mais define a essência do BBB? Eu ficaria, por mais que há controvérsias, né? Eu ficaria com Sarah e Gil. Show, hein? Babu e Iprior. Babu e Iprior? Boa. 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 Boa dupla. Boa dupla. Eu ficaria com Sarah e Gil. Boa. Boa. E você aí do chat? Vamos ver quem tá ganhando aí no chat. Emily. Emily. A Flávia falou que o nome da moça é Emily. Emily e Ana Paula. É... Sarah e Gil. Sarah e Gil. Sarah e Gil. Sarah tinha tudo pra ganhar o programa, né? Vacilou. Tinha tudo. Absolutamente tudo. E acabou perdendo justamente porque ficou contra a Juliette. Essa é a realidade. Essa é a cruz de verdade. Vou falar algo que o pessoal aqui fora não gostou, né? Exatamente. Exato. Por favor, audiência na tela. 1687. Mas temos 1683 likes. 3 likes. Temos mais likes. Já melhora bastante a nossa situação aqui. Gente, quem quer que a live da 9 continue coração amarelo? Se tiver muitos corações amarelos, a gente continua a live. Se tiver um coração azul, a gente não vai ter mais live. Se a gente... Boa. Será que alguém vai mandar um coração azul? Se alguém mandar um coração azul agora, não vai ter mais a live das 9. Porque nós não batemos a nossa meta. O Gilmar ainda não pode digitar, não. Tem alguém falando que a mãe tá chorando aí ainda. O que a pessoa falou? Eu tô vendo a live... Cadê? Ela até comentou 1.700 do nada. Para de chorar, Dieguinho. No gravado vai passar de 2.000. Com mais 1.700 pessoas, você tá chorando. Não seja assim. Lindo, sou sua fã. Diz a Nilda. Beijo, Nilda. Obrigado pelo carinho. Bom, deixa eu abrir aqui. Eita, temos ali alguns corações azuis. Azuis. Quem colocou coração azul? Tem que ser banido, hein? Rick Tauan. Rick Tauan. Vai ser banido, hein? Quem botar coração azul é porque não quer que a live continue, hein? Coração amarelo, quem quer que a live das 9 continue. Porque aí, ó, a gente já chegou a uma conclusão muito importante. Independente do título, independente da capa que a gente coloque, nós temos 1.700 pessoas. Falar da Pétala e da Lívia. Todo santo dia, Sean. Foi só isso que a gente falou. Hã? Então é muita gente que veio aqui pra ver a gente falando da Lívia e da Pétala. Você, né? Então não falei nada. Então, Sean, a conclusão que a gente chegou foi que a gente tem pelo menos 1.500 pessoas na nossa live todo santo dia, independente do assunto. do que a gente vai falando. Então, a live das 9 está mantida. Merece até um carro a pé, esse cabelo. A live das 9 está gostida, meu povo. Amanhã, 9 horas, tem mais. Olha aí, vocês conseguiram. Nos argumentos de vocês nos ganharam. Mas se amanhã tiver menos de 1.700... Vem dançar comigo. Quero ver se ele te toca. Vem nessa onda se embalar. Vem quebrar. Ó, é sério. Se amanhã na live tiver menos de 1.700, a gente para com essa live. Pô, Sean, pelo menos 1.700 é como... A gente negocia com o chefe e fala, ó... 1.700 tá boa. Amanhã a gente vai ter título, capa. Amanhã vai ter título e capa. A gente mais gosta das notícias. É, exatamente. Então, sabemos que temos 1.700... Olha, e não foi indo embora. 1.700 e 4 não para de subir a nossa audiência. Então, isso é sinal que nós teremos... É, a gente ficou aqui com 1.700. Nós teremos a nossa live das 9 garantida a partir de amanhã. E nós temos que ter pelo menos 1.700 pessoas todo dia. Para a live fazer sentido, gente. Porque senão a plataforma, ela corta. É sério mesmo. Eu não estou zoando, não. Agora é falando sério. A plataforma corta as coisas aqui do canal. Então, para a gente não perder, né, essa audiência, nós vamos manter a nossa live. Porque muitas vezes é melhor a gente não fazer... Com a quantidade de likes e o pessoal que está acompanhando no Facebook, a gente passou dos 2.000. Exatamente. Então, a gente continua com a live das 9 e precisamos que você volte todo dia. Combinado? É o nosso combinado aí, então. Volte todo santo dia para a gente trazer para vocês. Ó, lê essa mensagem aqui. Adoro assistir vocês, independente do assunto. A pessoa que tem um nick... O nick dela é... Artis... Artis... By Natalia Lodge. Aí, ó. Beijo, tá vendo? E a Linda mandou um texto que passou aqui. E ela disse... Tiaguinho, quero conhecer você. Te amo. Boa Natal. Ah, a gente ainda tem até sexta-feira com bastante conteúdo para vocês. Esse final de semana não deve ser live, tá? Tá. Beijo, Ivone. Obrigado pelo carinho. E olha, amanhã a gente continua aqui a nossa live das 3. E, obviamente, também a nossa live das 9, tá bom? Gente, deixa eu só anunciar para vocês já, aproveitando os novos horários de vídeo aqui do canal, tá? Nós já temos a definição. Vai ser 9 horas da manhã. Quais são os novos horários? Posso te falar, Chuminho? 9 horas da manhã. Quais serão os novos horários aqui da programação? 9 da manhã. Ahn. Que vai ser um vídeo curto. 3 da tarde. 3 da tarde. Nossa live continua. O que é que tem as 3 da tarde? Uma live. Uma live? Exatamente. O que a gente pode esperar nessa live aí, as 3 da tarde? Resumo do que está acontecendo na internet. A live das 3 da tarde, inclusive, nesse esquenta do BBB. E às 9 horas da noite, essa live comentando os assuntos do dia. Então, a programação até o dia 15 de janeiro é essa. 9 da manhã, 3 da tarde e 9 da noite, tá? 9 da manhã, 3 da tarde e 9 da noite. Então, vão ser esses 3 únicos horários que a gente vai ter para você aqui, até a estreia do BBB. Quando começar o BBB, a gente vai ter mais 2 novos horários. Então, vão ser 5 encontros diários, tá? Te amo. Bom Natal. Beijo, linda. Linda, você gastou hoje todo o seu salário aí com a gente. Mas muito obrigado aí, viu, linda? Beijo grande para você. E um beijo para a Dona Ivone. Eita, nem pediu, hein, linda? Essa e foi. Então, olha só, gente. A gente tem... Quando o BBB começar, vão ser mais... Vão ser 5 horários por dia. Vai ser 9 da manhã. 9? É, 9 da manhã. 9. Provavelmente, 11 da manhã, tá? Porque a gente vai ter muito conteúdo pela manhã. 3 da tarde, 6 da tarde e 9 horas da noite. Então, nós teremos 5 horários. 9 da manhã, 11 da manhã, 3 da tarde, 6 da tarde, da noite, no caso, e 9 horas da noite. E no dia que tiver enquete. E no dia que tiver enquete, votação, que é domingo, a enquete na segunda, quer dizer, vai ser a enquete no domingo, aí tem o dia da... Enfim, eu vou contar para vocês. Aí vamos ter depois do programa também, tá? Por padrão, não teremos nada depois do programa, se não tiver treta. Se tiver treta, a gente abre o plantão, tá? Então vai ser... Anota de novo. 9 da manhã, 11 da manhã, 3 da tarde, 6 da tarde e 9 horas da noite. Esses são os horários do BBB 23. E antes do BBB, sem BBB, são 9 da manhã, 3 da tarde e 9 horas da noite. Tá bom? Esses são os nossos horários para vocês. O Chuengueira vai estar com a gente sempre na live das 9 horas da noite. A não ser que suja alguma outra coisa e o Chuengueira apareça nas lives dos outros horários também. Mas por enquanto, ele está na live das 9 horas da noite. Certo? Gostaram? Será que o povo gostou? Quem gostou, deixa o like. Quem gostou, com o coração amarelo. Hashtag Lucas mais vezes nas lives. A gente vai ter que negociar. Tem que negociar aí o... O cashback. O cachê. O direito de imagem, né? Direito de imagem. É. A gente vai entrar numa grande negociação aqui e chegar num acordo. De repente, o Lucas, o Chuengueira vai estar... Ó, mas a gente não vai ter live 2 horas da tarde. Não vai ter live 1 e... 1 da tarde eu vou estar lá no wall, tá, gente? 1 da tarde eu estou no wall. A não ser que o wall me contrate para fazer live de noite também. Aí eu faço a live da noite do wall também. Porque eu acho que no BBB eles costumam fazer live depois que o programa termina. Se eles fizerem, eu vou estar lá no wall. Porque eu vou estar recebendo, claro. Claro que eu vou estar no wall. Aí o Chuengueira vem para cá. Deixa eu ver. O Chuengueira toca aqui. Mas enfim, por padrão, a nossa live é 9 da manhã, 3 da tarde e 9 da noite. Os dois 9 do seu dia, 9 da manhã e 9 da noite, tem conteúdo aqui no canal. Tá bom? Combinado? E aí, Chuengueira? Será que o povo gostou dessas novidades aqui do canal? Acho que assim, está chovendo coração amarelo aqui no chat. O Gilmário voltou. O que ele está falando? O que ele está... Ele continua... Ele continua... Ele continua... O cliente vai enviar Flix e deixar link. Isso é um absurdo. No podcast, não sou obrigado. Resolveremos na justiça. Gilmário, mais 5 minutos aí que você não aprendeu nada ainda. Ô Gilmário, você está bolado com a gente, Gilmário. Faz isso com a gente não, Gilmário. A gente não obriga ninguém. Pera aí, Gilmário. Você já está metendo uma notícia aí. Você já leu da Creuza, Chuengueira? Não. A Creuza mandou 10 para nós aqui. Vamos ler a mensagem da Creuza? Vamos. Ô, eu acho que ia ser tão legal o Dieguinho no BBB, hein? Porra. Eu ia ficar feliz, João. Mas você não vai estar... Não vou botar, não. Vou botar aqui no canal. Porque se eu não estiver no BBB, quem vai ficar aqui? Eu. O Gilmário mandou um Pix aqui. Ele falou o seguinte. Vou obrigar o cliente a enviar Pix e deixar link. Isso é um absurdo. Ah! Será que ele vai... Será que ele vai... O Gilmário vai ficar borrado? Será que o Gilmário vai... Vai, de fato, processar o Bora Comentar? Ô, Gilmário, você vai ter que provar que a gente obriga. A gente não obriga ninguém, não. Luana Nascimento mandou pra gente aqui um centavo. Muito obrigado, Luana. Um beijão. Bora, Dieguinho. Não me deixe sem lives. Eu já entro no YouTube procurando vocês. Swing, você tá lindo. Muito obrigado, Luana. Um beijão pra você. Valeu, Luana. Fica tranquila. A gente continua firme e forte aqui. Tá bom? Não vai ter não. A Creuza mandou dezão pra nós. A gente... Antes da Creuza, peraí, peraí. Deixa eu só falar uma coisa séria aqui. Esse comentário do Gilmário... Eu não sei se foi brincadeira. Gilmário, depois você fala pra gente se foi brincadeira ou não, tá? Porque se foi sério, Gilmário, olha só. A gente não obriga ninguém a fazer absolutamente nada. Nem deixar o like. Tá? Ninguém aqui é obrigado a nada. Fala um sério. Ninguém aqui é obrigado a nada. Você não é obrigado a mandar pics. Você não é obrigado a mandar as pechetes. Você não é obrigado nem a comentar as lives. A gente faz isso porque o nosso trabalho é a interação. E o nosso tempo... É brincadeira. É o nosso trabalho. Exatamente. Então... É quando o Diego fala assim... Ó, deixa o like aí, senão eu vou encerrar a live. Deixa o like. Ele não tá obrigando você a deixar o like. É uma forma aí de interagir com vocês apenas. Exatamente. Pega, pega. Tem gente que leva a sério, mas é sempre brincadeira. É tudo brincadeira, tá, gente? Ninguém é obrigado a nada aqui, tá? Então, Gilmario, se você tá falando sério, por favor, boa sorte pra você, tá? Espero que você consiga vencer a gente aí na justiça. Se você não conseguir, a gente, claro, vai vencer você. Porque só tem dois caminhos nesse caso. Ou você vence a gente, ou a gente vence você, né? Mas se for uma brincadeira, por favor, Gilmario, sinaliza também que é uma brincadeira. Que nós saberemos que você está brincando aqui com a gente e nós vamos brincar de volta também. Tá certo? Bom. E agora a Creuza Domingues mandou aqui, sim, cão pra nós. Valeu, Creuza. Beijos. Ela disse, boa noite, lindos. Boa noite. Amo os dois. Você, Lucas, faz a diferença. Manda beijo pro meu netinho Arthur. Vocês dois quero com o coraçãozinho. Beijo. Beijos pro Arthur. Olha, aí o Dri falou o seguinte. Jeguinho, assisto suas lives desde quando você bateu 100k. E deixo porque vocês merecem. Ah, valeu, Dri. É isso aí. É isso aí. O Gilmario foi embora, né? Nunca mais falou nada. O Gilmario foi embora. Libera ele aí, gente. Eu silenciei ele. Não silenciei não, era brincadeira. Tá certo. Então tá certo. É isso. O pessoal ali tá revoltado com o Gilmario. Falou pra gente colocar o Gilmario no freeze. O Gilmario tá merecendo ficar no freeze ali. Vou enviar... Não sei que número é esse. Mil pra vocês e deixar ficar tranquilo. Pode ser pra melhorar o clima. Clima. E clima. Tá bom. Acabou a live. Valeu, Gilmario. Um abraço pra você, tá? Nós vamos acabar a live com o som da Carla Pérez aí. Agradecendo o seu carinho, a sua audiência. Um bom dia pra todo mundo que acompanhou. Muito obrigado. Lembrando que amanhã tem vídeo aí às 9 horas da manhã. Foi a mesma coisa que o Diego disse ontem, mas não teve vídeo hoje. Às 9 horas da manhã, mas pode ser que amanhã tem vídeo às 9 horas da manhã. Hoje vai ter. Hoje vai ter. Para de gongar. Vai ter. Pontualmente às 9. 9 horas da manhã vai estar aqui chegando a notificação no seu celular. Vai ter. Vai ter. É isso aí. Boa. Então muito obrigado a todo mundo que acompanhou, que deixou o like. Quem apoiou a gente aqui pelo fixe. Quem apoiou a gente pelo like. Olha, a Maria assistiu até o final. Beijo, Maria. Coisa boa. Desculpa, Sônico. Foi mal. Foi mal de me interrompido. Foi mal de me interrompido. Pode recomeçar essa foto. Eu não sei o que eu estou falando. Tá. Quem acompanhou a gente aqui deixou o like, compartilhou. Abriu a live em vários aparelhos aí na TV, no smartphone. Comprou outro aparelho só para abrir a live. Muito obrigado aí. Tentamos bater a meta. Praticamente batemos a meta. Não teremos live todos os dias às 9 horas. com o Chuengueira e o Dieguinho. Então muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Um grande beijo. É isso. Muito obrigado. E amanhã a gente se vê neste mesmo horário aqui no canal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho